Eu sei que tudo me esconde Eu sei que tudo me esconde Sei que tudo vem Que lhe morresse Sim, sim, sim E sim, assim, o libertador E assim me me volta Volando a seguir monitores, pensará Quer ver, muchís, eu quero ver Quer lhe dar orquestra Sabe sobre os meus meus pais Gente, a gente vai atrás Sei que tudo me conhece Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sondas Senhor, eu sei que tu me sois Deus, Deus me será de volta Teus, Deus me será de volta Teus, Deus me será de volta Calci, Deus me será de volta Não alcanço de camota Sem isso, olha o céu Sem o meu amigo da depressão Sem isso, olha o céu Sem a vista que não há Sempre aí, também, também Senhor, eu sempre tu me sou Ah, Senhor, eu sempre tu me sou Ah, Senhor, eu sempre tu me sou Bem forte, Senhor, eu sempre tu me sou